Notícia, você ao vivo, Bruno. Andando pelo trânsito aí, né? Quem é pedestre, quem é motorista... Pera um pouquinho... Algumas vezes o pessoal reclama da faixa... Não, é que tá travando o seu mochilinho, hein, mas... Pera um pouquinho que agora eu acho que vai destravar. Pera um pouquinho aí. A imagem da faixa de pedestre é da região. Vamos ver se melhora o mochilinho que lá é. É a Pucarana que eles começaram a fazer os bolsão ali... Na onde fica o semáforo, Bruno? Tá aí, o Bruno não consegue ir lá falar... Mas tá tudo meio errado essa faixa, não tá não... Ei, fala pra mim aí essa faixa aí. Tá certa ou tá errada? Olha lá, isso foi pintado em Apucarana. É isso mesmo. Não, tá tudo meio... Parece um gabirinto, não é não? Pelo amor de Deus aí. A faixa tá dando uma dor de cabeça danada... Pra quem passa pelo cruzamento... Isso lá em Apucarana, no centro da cidade. Que lá em cima é a igreja. Tá vendo ali, ó? E a prefeitura de Apucarana pintou a faixa de pedestre em formato diferente lá no centro da cidade. Lá em Jandáia do Sul, tempos atrás, fizeram a faixa em 3D. Ok, mas foi só a faixa. Agora aí, agora como é que faz? Porque... Será que o povo vai passar no meio da rua lá? Porque a faixa tá aí, ué. E aí? Guardanou-se tudo, hein? Alô, turma da prefeitura de Apucarana. Essa faixa, como tá na nossa faixinha aqui, é uma faixa turbinada. Essa é a faixa realmente turbinada. Foi pintada, tá confundindo algumas pessoas. Te viu que eles quiseram modernizar, né? Colocando o tipo de um bolsão pra motociclista ali perto da faixa. O pessoal tá cruzando na faixa lá, tá vendo? Mas só que ficou... Ficou meio esquisito, meio diferente. Isso acontece... Diz que... O prefeito diz que pelo perfil da via ali, está recebendo um projeto de remodelação para tornar um shopping a céu aberto. Adotamos uma pintura inovadora que vai garantir mais visibilidade e segurança aos usuários, disse o prefeito Júnior da FEMAC. A faixa do shopping a céu aberto lá. Ei, ai, 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 ai. Será que isso tá aprovado pelo Detran? Sei lá, hein? Vem comigo aqui.